Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Se você não se inscreveu, entra aí, se inscreve, toca o sininho, certo? Porque direto tem esse vlog aqui, beleza? Eu vou logo comentando que o Antônio Marcos, ele postou um negócio muito legal na minha página, que ele falou assim, que briga as opiniões e não as pessoas. Eu acho que é isso aí, vamos brigar as opiniões, porque tem muita balela do outro lado também, e a gente tem que brigar pelas opiniões, né? Mas também vamos ouvir opiniões dos outros, né? Porque não adianta o cara gravar um vlog vomitando um monte de coisa todo dia, que nem essas pessoas de outra direita estão fazendo aí, e eu acho que já até ultrapassou essa coisa de esquerda ou direita, meu, é ponto de vista covarde mesmo, ponto de vista com falta de humanidade, falta de afeto, né? Afinal, esses caras querem que libere arma, que libere tudo que você imagina, e antes da gente lutar pela educação, pelas coisas no posto de saúde, pelas questões do hospital, né? Manter um bom atendimento aí com a sua família, então eu acho que está faltando a gente brigar até pelas coisas certas também, né? O Clodovil, né? Eu queria comentar isso agora, virou o primeiro gay, o primeiro homossexual candidato. Até então, o Clodovil não existia. Aí veio essa coisa do Jean Wyllys, e aí todo mundo agora lembrou do Clodovil. Eu acho até bom, porque eu sempre admirei muito o Clodovil, menos quando ele falava de hip-hop, que aí ele não sabia o que falava. Inclusive, em várias questões, o Clodovil também, ele era especialista em tudo, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser especialista em tudo. Que nem o Mano acabou de comentar comigo, ô, comenta a coisa da tragédia. Eu não consigo, não sou especialista nisso, cara. Eu sei que os caras acabaram de falar aí que tem 600 barragens no nosso país, 600 barragens, então a gente teve tragédia com duas. E eu sei que um monte de gente que faleceu, perdeu a vida por causa de minério, de coisa idiota, o cara nem tinha nada a ver com isso, só morava ali, só queria sobreviver. Então é uma pena aí meus pêsames para os familiares. Mas eu não posso ser especialista em tudo e nem quero ser também, né, mano? E o Joab Lima, ele falou assim, ó, a religiosidade é uma nuvem densa e que quem está dentro não enxerga mais nada. Então, Joab Lima, eu acredito que tem muita gente na religião que tem boa fé, que vai lá buscar a sua espiritualidade, né? Buscar ser uma pessoa melhor, transformar outras pessoas também para melhor. E é claro que eu acredito também que tem muita gente que entra e fica pegando a muleta desses caras com opiniões alheias, né? Agora o Igor Lucena, ele comentou uma coisa muito legal. O anão do Imbu é uma vítima da nova lei trabalhista. Recebeu uma ligação no meio das férias para passar pano para o criador de cortina de fumaça nas redes desse governo. A dura vida do trabalhador intermitente. Eu achei muito bom esse comentário, né, mano? E o Jean Konesc, também concordo que não deveria dar outra face. Perdeu o respeito, perdeu os dentes. Então, é isso aí, Jean. A gente também tem que ter limite de tudo que a gente... Acho que tem que falar com responsabilidade. Se você tem responsabilidade, você segura o que você fala, né, aí tá bom. Pelo menos nisso, tá bom, certo? Eu queria também falar de duas obras aqui, que a ideia do vlog é sempre falar de literatura, de quadrinhos, de arte em geral. E, meu, veio dois trampos para a minha mão. Peguei na CCXP, inclusive, do Franco de Rosa. O Franco de Rosa é um cara... Aqui, como ele tá bonitão, novo, ó. O Franco de Rosa é um cara que ele... Nossa, é a história do quadrinho nacional, cara. Ele nasceu em 56, né, vou aguentar a idade dele aí. Mas ele publica desde a Grafipar, o Capitão Caatinga, ele já fez. Produziu HQ Exposor, colaborou com a publicação do Clique, ambas da Ebal, né. Nos anos 80, ele trabalhou com quadrinhos para adultos na Grafipar, que eu falei agora, de Curitiba. Criou o Ultra Boy, onde criou essa revista aqui. E já em São Paulo, publicou na Folha da Tarde, como chargista, ilustrador. Depois, como articulista de quadrinhos, foi editor e autor de HQ da editora Maciota. Eu tenho vários trampos aí da Maciota. Na década de 90, ele atuou na Nova Sampa como autor e editor e foi confundador das editoras Mitos, ópera gráfica, criou a editora Calaco também, que tem muita coisa boa. Vão atrás da editora Calaco. E ganhou o prêmio Angelo Agostini em 90, 91, 2010. Como editor, recebeu sete troféus HQ Mix. Né, esse cara aqui, ó. Ele ainda foi criador daquela revista Herói, lembra? Então, ele lançou aqui essa Ultra Boy. Meu, que revista boa, cara. Que revista ótima. Olha, olha, olha o tipo de cor, ó. Olha o saudosismo. É o seguinte, essa história aqui da editora Grafipar foi publicada em 82, né? E depois de 30 anos, mais ou menos, o outro rapaz que tá aqui, ó, que é o senhor Maurílio DNA, que também conheci lá, que é profissão de mangá desde 1999. O Maurílio DNA, ele tinha essa história também, guardou na gaveta durante muitos anos. E aí saiu essa outra história aqui, certo? Do mesmo personagem. Então, pra quem gosta de Tetsu... Não é que o nome dos caras falam, mano. Tokusatos, né? Pra quem gosta de Tokusatos, de toda essa coisa aí do Japão, os monstros, tal, as criaturas, vai tá com a ponta revista. Fora... Ai, balancei aqui, desculpa aí. Fora que é uma homenagem a Ultraman, certo? Que na época os caras fizeram homenagem. O Franco de Rosa criou esse personagem pra homenagear a Ultraman. Mas olha as cores, cara, e a história é muito legal. Então, saudosismo total. Ultraman, eles também... Do mesmo Franco de Rosa, né? E do Rubens Cordeiro. Operação Jovem Guarda. A Operação Jovem Guarda ainda tem o Arthur Garcia também junto, certo? E aqui tem um monte de história bacana também, recomendo. Não, saudosismo total. Falar da época da Jovem Guarda. Não sei se dá pra mostrar aí direito. Então, esse é o tipo de edição que eu gosto, cara. Que eu fico pagando um pau, assim. Admirável Mundo Novo. Pantera, o Homem Fera. E aí tem uma história aqui do Pantera. Claro que o Pantera é desenhado pelos caras, né? Apropriado pelos caras aqui. Muito bom, recomendo. Fora que essa edição ainda, né? Ela tem uma homenagem ao Rubens Cordeiro. Aqui, ó. Tem uma homenagem, um texto muito bem escrito. Rubens Cordeiro, um herói dos quadrinhos. Foi o Tony Rodrigues que escreveu. E aqui fala um pouquinho do Zala, de todos os contemporâneos dele. Vale muito a pena ver. Porque a gente tem uma história de quadrinhos aí. A gente tem uma memória de quadrinhos muito boa. Tem que ativar essa memória aí, mano. Tem que trazer esses caras. Eu vou fazer um especial no vlog também sobre o J. Carlos, que é um desenho espetacular. Vocês têm que conhecer um pouquinho da história dele. E de vez em quando eu vou gravar sobre outros especiais de outros brasileiros que revolucionaram a história em quadrinhos. Você não conhece nada do Franco de Rosa? Vai atrás, que esse cara criou tudo o que tem hoje na indústria nacional. Esse cara trouxe desde a época da Grafipar, tudo o que rolou. Então eu super recomendo. Além desses outros autores que eu indiquei. Tá bom? Fica de olho aí e a gente volta logo mais. Se inscreve, compartilha e tamo junto.